Bom dia, Lime! Bom dia, Edward! Bom dia! Bom dia, Colete! Bom dia, Green! Bom dia, Rana! Bom dia, Filó! Bom dia, Mortadela! Bom dia, Costelinha! Bom dia, Chorão! Bom dia, Colete de novo! Bom dia, Madalena! Bom dia, Fernanda! Bom dia, Bárbara! Bom dia, Joana! Bom dia, Pathy! Bom dia, Vader! Bom dia, Calabresa! Bom dia, Ponguito! Bom dia, Filomena! Bom dia, Horácio! Bom dia, Asterope! Bom dia, Olívia! Bom dia, Benedita! Bom dia, Tina! Bom dia, Feijão! Bom dia, Feijão! Bom dia, Dande! Bom dia, Melina! Bom dia, Jennifer! Bom dia, Monalisa! Bom dia... Bom dia, Ritinha! Bom dia, Olaf! Bom dia, Jennifer! Bom dia, Monalisa! Bom dia, Monalisa! De novo! Bom dia, Scooby! Bom dia... Bom dia, Tintin! Bom dia, Drizela! Bom dia, Pongiu! Bom dia, Ararraio!